Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaduda. Quero saber se vocês têm banana em casa, porque hoje a sobremesa é acompanhada de um creme branco bem suave, com bananas com calda de caramelo, que fica simplesmente incrível de tão saborosa. Então, pra conferir, fica comigo até o final e bora pra receita. Meus amores, pra gente começar a nossa sobremesa, banana na travessa, vou mostrar primeiro os ingredientes pra vocês. Então, vamos precisar de 3 colheres de sopa bem cheia de amido de milho, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um litro de leite. Vamos prestar também de uma xícara de água, uma xícara de açúcar e oito bananas. Pra começar a receita, a gente primeiro começa com o creme, que vai ser com a caixinha de leite condensado. A caixinha de creme de leite. No amido de milho, a gente coloca um pouquinho do leite, pra dissolver, né? Ficar mais fácil. Vou botar um pouquinho mais. Dissolveu todo o amido de milho. A gente coloca aqui, junto com o restante do leite. Colocou todos os ingredientes. Mistura primeiro, antes de ir pra o fogo. Misturou tudo muito bem, agora a gente vai pra o fogo, mexendo sempre, até dar a consistência que eu vou mostrando pra vocês, conforme vai ficando o ponto, tá bom? Meus amores, por enquanto a gente vai deixar em fogo alto. Quando começar a perceber que o creme vai começar a engrossar, aí a gente vai abaixar o fogo e vai esperar ferver, pra que dessa forma cozinhe bem o amido de milho, tá bom? Então, meus amores, ó, aqui eu já tô percebendo que já tá engrossando. Vou baixar o fogo e vou continuar mexendo até começar a ferver. Quando eu voltar, já é pra gente desligar, tá? É só pra mostrar o ponto. Então, gente, olha, já começou a ferver. Depois que começou a ferver, eu ainda continuei mexendo 5 minutos, tá? Só vou aumentar aqui pra vocês verem como tá fervendo bem. E aqui, já se passaram os 5 minutos mexendo, a gente vai desligar. Enquanto esfria, a gente vai fazer a segunda parte. Então, enquanto o nosso creme está esfriando, a gente vai cortar as bananas em rodelas. E se você já tá gostando da receita, pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e já deixa aquele like pra ajudar no canal. Aproveita também e vai deixando aí nos comentários se vocês estão gostando da receita e deixar sugestões de receitas também pra os próximos vídeos, tá bom? Eu vou amar saber quais opções de receitas que vocês vão deixar aí nos comentários. Aqui é bem simples. A gente vai cortar em rodelas pra gente fazer a nossa segunda parte. Aqui, no caso, a gente vai fazer uma calda pra depois colocar as bananas. Então, aqui a gente já coloca direto a xícara de açúcar, né? Que a gente vai usar uma xícara. Vai deixar virar caramelo pra depois a gente colocar uma xícara de água pra virar calda. Já tem outras receitas, né, mano? No canal. Isso, já temos várias receitas com opções de caldas. Então, a gente vai colocar na descrição do vídeo as opções dessas receitas. Então, aproveita pra maratonar e não falta a opção de receita no canal, tá bom? Então, aqui a gente já vai observando o açúcar pra não queimar e depois a gente acrescentar água, tá? Pronto, gente. Já começou a derreter com o fogo baixo. A gente vai dando uma mexidinha já pra envolver todo o açúcar e derreter bem mais rápido. Fazer isso até todo o açúcar derreter completamente. Derreteu completamente o açúcar. Já percebi que não ficou nem um gruminho. A gente já vai acrescentando a água. E coloca com cuidado pra não se queimar. Espera derreter novamente, pra depois a gente acrescentar as bananas, tá bom? Então, já derreteu novamente o açúcar. Já virou calda, a gente acrescenta as nossas bananas. Pronto, colocou todas as bananas. Aqui eu vou aumentar o fogo só pra acelerar aqui no vídeo. E pra que essa calda engrosse um pouco mais, tá? Quando chegar no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Não precisa deixar reduzir totalmente, é só pra engrossar um pouquinho a calda. Gente, aqui a calda já deu uma encorpada. As bananas também já pegou a cor do caramelo. A gente desliga o fogo, deixa esfriar pra poder colocar no creme, tá bom? Meus amores, nosso creme e nossa banana agora já estão frios. E agora a gente vai colocar na travessa. Olha como o nosso creme ficou lindo. Colocamos o nosso creme, pra acertar aqui, pra colocar nossas bananas. Aqui a banana você pega com uma colher pra ela não vazar no creme, tá? E ficar por cima. E aí Pronto, meus amores. Agora é só colocar na geladeira por 4 horinhas, até ficar bem geladinho, pra gente fazer aquela degustação maravilhosa, tá bom? Então depois eu volto com vocês. Meus amores, já se passaram 4 horas. Nossa sobremesa já está bem geladinha, então pronta pra gente provar. Mostra, meu amor, como ficou. Maravilhosa, amor. Vamos ver como ficou, depois de bem geladinha. Olha só a cremosidade. Vamos provar. Vamos provar. Tô com água na boca. Nossa, tá muito bom. Deixa eu esperar aqui pra uma daninha. Bem geladinho. Acabou, fica incrível. Tá bom, meu amor. Não sei se você aprova. Nossa, gente, esse creme fica bem suave, não fica muito doce. Meu Deus do céu. Que delícia. Que maravilha. Façam em casa, vocês vão amar. A câmera aqui tá pedindo mais uma vez. Aprovado? Delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado. Nossa sobremesa de hoje foi essa. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por ter ficado até o final. Compartilhe o vídeo com a família e com os amigos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Nossa, como... Hum, tô maravilhoso. Hum, tô maravilhoso.